Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Python Essencial. Nesse vídeo nós vamos falar sobre operador de indexação, só que de uma forma mais avançada. No vídeo anterior a gente falou sobre o operador de indexação, que a gente consegue usar os dois pontinhos, né, pra poder a gente ir do início ao fim, dependendo da regra que a gente usar. Nesse caso aqui eu já coloquei esse código aqui pra poder adiantar o nosso vídeo, então eu tenho um nome que eu declarei aqui em cima, meu nome no caso, e aqui eu estou capturando o primeiro nome e o segundo nome, isso aqui a gente viu no vídeo anterior. Pra quem não viu, depois dá uma olhada aí na playlist, é só olhar o vídeo anterior, esse aqui que a gente fala sobre operador de indexação, beleza? Aqui a gente sabe que eu posso colocar zero, dois pontinhos e cinco, ele vai até o cinco, então é um, dois, três, quatro, cinco, meu nome, beleza? E aqui, do seis, que é o primeiro, antes dos dois pontinhos e depois sem nada aqui, quer dizer o seguinte, ele vai a partir desse índice até o final, e a gente poderia colocar um outro índice qualquer aqui, um índice, claro, um índice acima do seis, colocar o oito, então ele vai do seis ao oito. Uma coisa importante também, claro, que esse carinha aqui, ele é exclusivo, então quer dizer o seguinte, que ele vai contar até o quatro, ele vai do zero ao quatro, o cinco, que seria esse espaço aqui vazio, ele não conta. Isso tudo aqui é só pra poder dar uma revisada do que a gente viu no último vídeo, e agora vamos ver algumas coisas que a gente pode fazer mais avançadas utilizando os operadores de indexação. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, eu vou criar mais uma variável chamada nome zoado, que eu vou zoar o nome, colocar aqui o operador de indexação, e pra gente acessar o primeiro, começar a partir do primeiro, eu não preciso colocar nada, vou colocar dois pontinhos, posso ir até o onze, que é o último aqui, se eu não me engano, acho que é dez, né? Aqui tem onze caracteres, e aqui vai ser dez, beleza. Eu posso ir até o dez, e mais dois pontos, que esses dois pontos aqui agora vão dizer o seguinte, o passo, tá? Vocês viram aqui embaixo, que tem uma colinha aqui, início, parada, e o passo. O passo, lembra do loop, que tem o passo no for loop lá, que tem o passo lá na linguagem C, JavaScript, outras linguagens, né? Que a gente utiliza o passo, né? De quanto em quanto a gente vai fazer o nosso loop. Isso aqui é como se fosse um loop, tá? Que vai ser feito dentro da string, a gente vai pegar cada caractere, beleza? A gente vai contando de acordo com o passo. Então, o passo padrão é um. Esse aqui é um valor que fica padrão dentro da linguagem. Mas se eu quiser fazer um outro passo diferente, eu posso colocar de dois em dois, de três em três. Então, se eu contar de dois em dois aqui, o nome não vai ser mais esse aqui que vai printar, tá? Ele vai contar do zero até o dez, beleza? Vou rodar aqui para vocês verem. Deixa eu só tirar aqui, print segundo nome. Vou colocar aqui, print nome zoado, beleza? Agora sim, e aí ele pegou primeiro, depois ele pulou, foi lá para o terceiro, pulou de novo, foi lá para o quinto e foi pulando, tá vendo? E foi até o último. Aqui, o último caractere não pegou, tá? Porque eu cortei, provavelmente eu cortei ele aqui. Mas se eu tirar aqui, vamos tirar esses dois pontos aqui, por quê? Eu não preciso desses dois pontos aqui. Aqui eu estou dizendo o seguinte, lembra que se aqui ele aceita o início, eu não preciso colocar nada, e no segundo aqui, que eu pego o segundo nome, dois pontinhos e também não coloco nada, ele vai até o fim, aqui eu posso fazer a mesma coisa. O início não tem nada, no fim eu também não tenho nada, aqui é o critério de parada, e o passo que eu coloco alguma coisa aqui. Então ele vai de dois em dois. Se eu colocasse de três em três aqui, vou rodar novamente, vamos ver aqui o que vai acontecer. De três em três, olha como é que ficou mais zoado ainda meu nome. Então eu fiz o passo aqui de três em três, ele foi contando de três em três até terminar a string, fez um loop dentro da string, beleza? Uma outra coisa aqui também, que eu acabei não falando, mostrando para vocês, que é os nomes que foram capturados. Paulo, o segundo aqui é Raoni, beleza? Ele capturou direitinho, tá? E aqui também, a captura está sendo feita dessa forma, beleza? Eu não estava usando o debugger, agora eu estou utilizando aqui para mostrar para vocês, beleza? Agora vamos fazer uma outra coisa. Dá para a gente utilizar agora também para poder a gente inverter uma string. Tem uma forma de inverter a string, que é muito mais complicada, e tem uma forma simples. Eu vou mostrar para vocês a forma mais complicada, que seria mais ou menos assim, gente. Olha só, eu vou comentar isso aqui, para não dificultar o nosso entendimento. Vou puxar o nome para cá, beleza? Depois eu arrumo de novo, tá? Vou agora fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar aqui uma variável chamada nome invertido, e vou colocar dentro dela o typecasting de nome. Vou transformar o nosso nome, que é uma string, em uma lista, beleza? Isso aqui é um typecasting. Quem já viu os outros vídeos da série sabe o que é um typecasting, é uma transformação de um tipo para outro tipo de dado. E aí, beleza, a gente vai ter uma lista dentro dessa variável nome invertido. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o método para esse nome invertido, já que ele é uma lista, agora eu posso chamar o método, e vai se chamar reverse. Esse método reverse, ele vai transformar essa lista aqui, ele vai alterar ela para uma lista invertida. Essa lista vai ficar totalmente invertida. Esse aqui, quem conhece JavaScript, já está mais ou menos entendendo o que está acontecendo aqui. É o que a gente faz lá no JavaScript, em uma linha só, só que aqui no Python a gente tem que fazer dessa forma aqui, beleza? Nome invertido, vou chamar de novo aqui o nome invertido agora, só que agora eu não vou chamar exatamente ele, eu vou passar ele para dentro de uma função que vai juntar-se a essa string aqui. Então, é o join, que é uma função que junta a uma string, ela faz isso aqui, beleza? E eu coloco aqui um valor, um argumento aqui para ela, que no caso vai ser essa lista nossa que está invertida. Eu passo uma lista para ele, beleza? E ele vai se juntar a string aqui, no caso, para poder se tornar uma string. Esse daqui é o processo. Vou colocar aqui até nome invertido, e vocês vão ver que esse é o processo todo que é feito para inverter sem utilizar o que a gente vai fazer agora. Calma aí. Vou primeiro executar para mostrar para vocês. Olha só, F5 aqui. Primeira coisa aqui. A lista está aqui, ok? Criou a lista, né? Baseada no nosso string ali. Aí agora ele vai fazer o reverse, vou chamar reverse aqui, F5. Ele inverteu agora, está vendo? Agora a primeira letra é I, a segunda é N, ele inverteu o meu nome, beleza? E agora ele vai juntar, vai usar o método join, vai juntar essa string aqui, vai se tornar uma string invertida. F5 novamente, e agora sim. E no arrow loop? Se quiser pausar e ver, de fato é o meu nome invertido, beleza? Agora a gente consegue entender que é um pouquinho mais complicado fazer um reverse aqui do que um JavaScript utilizando funções. Tem uma outra forma que a gente vai utilizar, utilizando apenas o que a gente aprendeu até agora. Então eu vou tirar esse cara daqui, não serve para a gente. Agora vamos fazer a forma como é feito em Python para poder inverter uma string. Olha só como é simples. Nome, colocar de novo nossa variável, nome invertido. E aí eu vou pegar aqui, de nome, eu vou acessar, utilizando o operador de indexação, do início até o fim, contando ao contrário. O passo agora vai ser negativo. Quer dizer que eu vou contar para trás, gente. Eu não vou contar para frente. Então se eu coloco o passo aqui, 1, 1 é o padrão, certo? Beleza. Ele vai contar de 1 em 1, tá? E aí ele vai pegar todos os valores até o final. O de 2 em 2 é a mesma coisa. Agora, menos 1, ele vai contar para trás, só que de 1 em 1, né? Mesma coisa, de 1 em 1, só que para trás. Então agora, nesse caso aqui, se eu executar F5, deixa eu tirar a bolinha daqui, né? F5 de novo, ó. E ele inverteu para a gente em apenas uma linha. E olha só, só isso aqui para a gente, tá? Então para a gente inverter uma string em Python, é simples assim, dessa forma aqui. Então o operador de indexação aí fazendo um milagre para a gente aí, facilitando muito, beleza? Então para esse vídeo era isso mesmo. E eu espero vocês nos próximos vídeos do canal. Não esquece de se inscrever, deixar um like, ativar a notificação e um comentário aí embaixo, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!